E salve salve quebrada você já viu um MC assustador aí no seu bairro se sim diz pra mim se não não tem problema muito obrigado pela presença de vocês aqui quem tá falando é TH e eu já quero falar pra vocês a pessoa que desce o like aqui ela ganha a bênção do dedo abençoado é aquele dedo que onde você clicar no seu jogo no seu free fire no seu CS no seu lolzinho você vai conseguir kills você vai conseguir ficar forte então se você joga usa o dedo para dar um o like e aí você vai ver que você vai ter a bênção do dedo do like muito obrigado coloca a gente e vai ter salve no final do vídeo se você quer receber um salve deixa o seu nome aqui muito obrigado bora de vídeo é nóis vou agradecer vou agradecer ao JP neguinho você é foda eu sou eu e você é você mas é daquele jeito ele também não conseguiu igual o JP você nunca ganhou o Brasil rima de prorroga tem que agradecer pediu uma foneaudióloga eu sou do museu maior monstro rima monstro com monstro é isso que cê fala que museu de monstro é nesse momento vamos iniciar a conversa obrigado JP agora pode falar do Cesar então é o seu eu também chamo o vestedam e já me chamamos de Piso eu também chamo de jarro a gente chama os monstros não chama você rima o no P ho white da Maria Também chama Zé, eu falo os melhores pro Brasil Porque eu tô com o microfone na minha mão Nego, isso é tipo uma alucinação A cara do Vasco é a moto e a placa Hoje arrasta o chão Hoje você vai sumindo a minha frente Olha na sua frente, hoje tem um oponente Sabe por que que eu sou peste? Nego, eu vou ouvir que eu sou peste Hoje vai ganhar batalha, um MC de formar e uma deste Esse é o MC do Magulho Ele é muito Zona Leste, sendo uma tartaruga ninja de Guarulhos Só que você vai ser peste Já sei que você vai rodar, criado pela Zil jogando pela Norte Roda suave, você é atleta, só que isso vai ser indiferente Ele falou que é atleta, só que você trobou o Marco Fels na sua frente Esse cara é decorada Ele é o Michael Phelps, acabou de mostrar o que ele faz Nada Fusão, você é franco Ele vai beber uma pica Antes de ser tartaruga ninja Sou neguinho do Piratininga Você falou, tá na batalha, é pode complor Só que eu falei que eu rimo por nós, ou seja, que pode complor Essa aqui é a parada, entendeu? Por isso que agora isso é multiplar Uma pessoa sozinha é incapaz de transformar em música Então pode complor, aqui isso é comum Então pode complor, todos contra um Que cê sabe que eu aguento, esse que eu respeito Todos contra mim eu levo minha responsa no peito Responsa no peito Queixa de ser otário É um contra três Meus amigos são imaginários Tá entendendo? Desse jeito Que eu te mato e não peço desculpa E eu espero que nesse dia Não sirva a sua carapuça Seus amigos são imaginários Então o que é que eu sou na sua frente? Então virei sua inimiga Tratatá, eu matei teu presente Cê sabe que aqui não desmereça Inimigo imaginário Inimiga na sua cabeça Inimiga na minha cabeça Mas eu rimei na parede Você falou que matou com presentes O que mata é a ausência deles Eu não sei se você tá entendendo a parada E é por isso que pra mim você é o zóia Fique vivo, você era minha amiga Matou com presentes Satisfação Troia Eu matei com o que cê vai se fuder Rima o tribo Mas lá na final comigo Tem algo de errado com você Em outra fase já mandaram Sem caô Em outra fase eu pensei em desistir E olha onde nós chegou Por isso sabe que a verdade flutua Foi como eu te disse Nós também somos de fase igual a lua Igual a lua, igual a rua Mas você foi comum Eu cheguei em algum lugar Eu tô em lugar nenhum Sabe por que que agora eu tenho esperança O seu lugar é onde cê piso O meu, onde minha alma alcança Onde sua alma alcança Então pode ir Mantenho a minha esperança E eu faço o QI Mas sabe que agora cê conspira Sua alma não alcança Cê tem perna curta Só falar mentira Eu tenho a perna curta Pois eu nasci no solo Você fala bebê, bebê, bebê É o bebê de colo Entendeu qualquer parada Cê toma um pau Eu sou medroso E agora carrego meus medos pro estadual Meus medos pro estadual Pode ir Você leva o medo pro estadual Essas e mais boas O medo pro estadual Coragem pras pessoas Mas vou te explicar Cê é um cuzão Eu só fico mais perto do chão Pra fazer minha oração Cê não vai se acovardar E por esse motivo Covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação Hoje é perder pro seu amigo Não vai perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Nessa hora que eu disputo O fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo A derrota do meu parceiro Aí Cê tá entendendo Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Cê foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos Ele vira o cê morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, se é o de eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Cê ganhou o primeiro Eu quero na segunda Segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando Tria sonora do adjacência Ó que fita Eu não quero só o adjacência Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pensa Hoje os dois de fudeu Vou matar a âncora Do trio da BDA Enquanto eu A esperança do meu Então ouvir Três elevada Tá ligado que mano Agora é sem ibope Hoje é um março de trança Ideias de Loki É, sou inédia de Loki Isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra nós da Norte Mano, agora você se fudeu Você falou que é o Basque A Você falou que é o Basque G Você pode ser o Basque A Vai precisar de um plano B É, realmente Sobre a arte Alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou Vai entender A minha é improvisada Ele falou que é Basque A Na verdade a parada tá errada Você é Tassila do Amaral Foi seu pé maior Do que sua caminhada É, ele falou que a esperança É do trio dele Olha qual vacilão Sendo que mano Nem o seu trio Nem do cara Nem o meu fã campeão Você dedicou a fita Ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que move Só que o Breno vai ser o primeiro Realmente, é isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o trio Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu, mas não vai Volta de novo Porque o mundo da batalha assim Se Deus tirou o dia Ele vai dar em dobro Calma, calma, calma O dobro de zero é zero Aqui no compromisso Mas zero ainda é o número E você nem vale isso Vale menos negativo Você sabe que eu prospero Pois meu nome é yoga Eu valho igual sub zero Você sabe que eu sou mais diferente É sub zero no mortal combate Congelando sua mente Entrega fraco e prepotente Puta que pariu, neguinho Eu vou quebrar seus ex Pra querer ser melhor Mano, não trova com a gente Respeita o foral do ex E a tropa da velha Você falou que eu valo um preço Um número, tá ligado É porque deve ser preço E o seu preço já foi pago Lá na cruz É por Jesus Não por você Seu arrombado Eu tenho um valor Eu tô construindo um legado Construindo um legado de criança Jesus pagou meu preço Igual a ele Eu sou imagem e semelhança É a tropa da gentes Caralho, eu sou ligeiro Junta você e a tropa Que eu espanco o seu clã inteiro Como você consegue Se você tá perdendo Pra mim e pra um cria do Nordeste Se for lá a levice Você apanha Se vem guri parreto Você perde Se meu jota Você barjonha Caralho Olha o que quer falar Mas no jota eu já ganhei Pra você eu vou apanhar Perdendo pra você Bota a mão na consciência Pra você eu pergunto as coisas Meu tempo e minha paciência No seu tempo você perde assim Porque nunca vai conseguir Mandar uma rima melhor A paciência você sempre vai perder pra mim Porque você perdeu lá pro jota E perdeu aqui Eu sei de cor Só que você tem que entender Eu perdi para o jota Mas não perdi pra você E agora matou um monte E agora tá tudo bem Realmente eu perdi pro jota Mas ganhei dele também E eu também já ganhei de você Mas hoje é sexta-feira na Norte Mano eu vim tirar o lazer Tá vendo? Sofreu Se fudeu E aí amiguinho Ele falou mesmo Que abatei em nós sozinho Bate palma aí pra mim Sabe? Como sabe? Você sabe? Porque pra mim você é um cuzão Como sabe? Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Sabe? Davi eu já fui pequeno quando curtava o Nike Davi eu já fui pequeno internet nunca me deu like Davi era muito pequeno quando eu era um big Não era big hype Davi eu era pequeno hoje eu sou tão grande que eu sou Big Mike Que ele é Big Mike Então é um big plateia Mas vem pra você É Mike a capela Big Mike passa Big ideia E é como o mano já tá bem Hoje eu tô puto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você nem tem que te lheu Tive na batalha, tá na casa Que me embrasa Nego, volta pra essa rua, você não adora Apenas de uma hora privada, de uma que é levada Tipo Fábio Braza, mas hoje eu vim pra quebrar sua nasa Vai sair com náusea Fala pra gente Star Wars, só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você e falou Sou seu pai Que? Você não tá foda com essa barba? Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é uma sereniga Primeiro, tudo derretendo Tudo derretendo, porque eu pago uma bala Entrei na rave, ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Lembrou? Isso aqui Lembrou? Esse cara Foi sujeito no filme Na batalha cê dá bala, você toma bala Não é que deixa a brisa, é a que sai do microfone Pum, 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 tá ligado Pum, 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 no regado Calou a boca de quem fala o que é Guarulho Eu vou, sou, 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 sou Mano, sou, que eu fiz Você tá ligado, mano, que eu fiz uma turma Nós temos um show, sem cobrar o ingresso Pois eu me mereço a pressa pública Ele falou que ele me arrimou muito com o Cid Ele gozou por um pão dos outros, moleque Vou te matar aí na sua lápide Vou escrever Pedindo seja o finto do mundo Verdade é verdade no primeiro dia de abril Tá ligado, se aqui cê mandou cinco Eu vou mandar cinco oitão Eu vou mandar quatro Mas cê tá ligado, ô seu arrombado Se hoje cê é uma flor você vai sair depenado Um mandou cinco, outro mandou cado Um mandou pão e o outro mandou sem essência Um demonstrou que tem ego, outro prepotência Esqueci a quantidade, foca na essência Então coca daí, cê já com certeza Você tá ligado, vai tomar no cu Como você tá focando na sua essência Se a Rochelle disse que se fudeu Foi o puro budu Só que você tá ligado, truta Pode ficar tranquilo, que eu sou bom sócio Já você é pique igual o Tris Compra um bagulho errado e depois não sabe nem fazer negócio Foi o budu que passou no próprio pescoço Mas pra mim você é só um bundão Eu sou a Rochelle, você é só o meu fiote Por isso que hoje a surra vai ser com cinto de macarrão É do tipo de MC que quando abre a boca Manda referência de todo mundo Odeia o Cris Pode-se dizer que o meu pé O mete tão forte na sua bunda Que tem um sapato no seu raio X Seu sapato lá no raio X Ou seu arrombado Que tava na vitrine e hoje tá lento do armário Mas você tá ligado Pra mim você é o Zé Pra mim você é um louco E pra mim sei é igual gambé Não sei igual gambé Você que não teve pé Por isso que agora você tá abaixo do meu pé Infelizmente você que foi ralé Perguntaram se você ganhou do menor Eu falei, ah, sabe como é Ah, não, 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 não Eguê, eguê, assim, assim, vem E mais de 3, 2, 1 Eguê, eguê Sem ver na batalha eu entrego o coração Eu carrego o amor Carregando a humildade e a simplicidade Em todo lugar que eu vou Tem uma coisa há muito tempo Que a minha mãe me ensinou É pra manter a calma Quando a situação nunca estiver para o seu favor E eu sei que essa é a circunstância Eu sei que essa é a relevância Eu não me importo com grito, com punch Eu só me importo com a minha constância Eu só me importo com o verso novo Eu só me importo com o instrumental Cada vez que eu tô cima do beat Você vê uma nova hora boreal Uma nova hora boreal Essa é a revolta Você se importa tanto com seus peitos Que você não percebe o povo que tá em volta Aê, sua mãe te deu conselho Demorou, mano, eu vou te falar A obrigação da mãe é dar o conselho Na sua obrigação é só escutar Cê tá ligado? Por isso meu mano quer rima e exala Agora senta de frente pra mim No seu peito aqui vai chover bala Aê, faça as mães sem fala Cê não entende o seu escroto Que às vezes vem com o ouvido Infelizmente sai do outro Mas só que agora eu vou ser pai Daqui a pouco eu vou ter que carrega a esperança Eu vou ter que entender que esse beat É muito mais do que rimar em bragança Eu vou ter que entender que eu vou ter que rimar Aonde a minha voz alcança Vou ter que matar ou mostrar meus antigos Pai que eles não reflitam em uma criança E não é criança Mas a rima tá de graça Aê, filho do Tormit Desculpa que eu matei o seu pai na praça É desse jeito Cê é um item humano Agora a rima é de graça Eu matei o pai dele na praça Por isso que o rap abraça Filho, no futuro Se você tiver doença Sabe que eu me espalho Eu saio lá do Rio De janeiro Caguei pra aquela carteira de trabalho Eu mostrei que todo mundo rima Todo mundo não pegou atalho Eu vim lá pra poder pisar em São Paulo E provar que a gente rima pra caralho Mas quando o que a gente duvidou Cê não entendeu que essa é a levada Quando vaiaram o Prado no palco Falaram que ele não rima pra nada Aê, pra mim já tá diferente Cê não entendeu que esse é o free Já que nós não pode atacar a plateia Nós é aqui no palco que ataca MC Mas eu tenho que não atacar a plateia No compromisso A batalha com o Prado era comigo E eu joguei na plateia por ter feito aquilo Não consegui nas festas Teriam o confronto da nossa em São Paulo Eu não vou ficar babando o ovo Porque eu respeito o artigo que eu falo Na cara dos otários Hoje nós descarrega o pente Nós ganhou batalha o ano inteiro E hoje não é diferente Porque nosso time é o melhor Ninguém vai ganhar dos galácticos Quarteto fracassado Contra o Quarteto Fantástico Então demorou Só que não é isso mesmo a fita Se você quer alcançar esse tempo de corre Mulher, vê se se estica Cê não entendeu? Descarrega o pente É por isso que ele vai pra vala O que ele faz com o pente cheio? O guerrilheiro faz só com uma bala Só uma bala nunca me acerta Porque eu já tô de colete Só que colete é a prova de fala E é por isso que eu dou um cacete Sem tempo de corre Eles têm muito tempo Nós têm muito resultado Cê tem tempo e resultado Só que na verdade essa nem a fita Vocês acham que vocês são gigantes Só que na verdade você se irrita É o Quarteto Fantástico Isso pra mim é um crime Nós somos os Vingadores Quarteto Fantástico Só porque eles têm um coisa no time Mas não é um coisão Por isso agora tô pronto pro jogo Nós também temos aqui o Tocha Humana Pois na batalha eu te coloco fogo Cê vai ter que entender o que eu faço Por isso que bebe veneno Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes Você é gigante e vai rimar com a atitude de pequeno Já que ele falou que é fogo Já que você é o Tocha Humana A batalha pegou tanto fogo Se quiser rimar, me chama Porque acha que você não entende Esse cara aqui é o infeliz Eu tive que tampar os meus ouvidos Pois de escutar nem a boate quis Demorou, tubarão Se eu quiser rimar, te chama Então chama outro MC Que esse é clichê Eu já escutei outra semana Você falou da sua caminhada Só que você sabe que não é um fato Só a sola do meu pé direito Tá tendo mais carreira que vocês quatro Coisa Por isso que agora A sola do seu pé Tá tendo mais caminhada que os quatro Isso não pode Eu acho que isso não Acho que isso não Hoje você fica com medo Pode me encarar no olho Você tem que crescer Pra peitar o time do super negro Ha! Olha quem falou que é do time super negro E de verdade Acho que isso é ironia Isso só pode ser mesmo Você falou até de coisa Mas sem caô Pode avisar pra norte Que o Coisa Rui Voltou Coisa Rui Nessa Situação Daqui a pouco ele roubar o Jagão E ele roub... E aí meu amigo Alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas hein Satisfação quem tá falando aqui é TH Muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no bate e volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra Nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas Que acompanham o canal aqui mano Se você acompanha o canal E quer receber um salve Mas tem que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo E você não vai saber qual Ou rimou sem querer Deixa o seu nome aqui nos comentários Que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve E... Muito obrigado agora de vídeo Para de enrolar